Hihihi Tchum! Hahahaha Música 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 Você quer? Abre esse do Carlos Rodrigo ganhou um monte de presente da escola, da festinha que fizeram na escola Abre aqui, go Você não consegue? Não, o bebê sabe Olha! Olha! O que é chocolate? Vou ver Aqui ó Abre esse aqui Tem o que? Olha esse, mais carrinho Mais carrinho Vou abrir mais? Vamos Mamãe abre esse aqui Você abre essa aqui Eu abro esse pra você Tem um monte? Abre esse pra ele Deixa o bebê abrir pra você O bebê sabe né, bebê? Mamãe, o que é isso? O que? O que? Abre o bebê pra ele Abre o bebê Ei! De quem é aniversário hoje? Eu! Eu! Por que que sua cara tá suja? Você comeu o que? O que que você comeu? Bolo 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 do que? Mamãe, você abre 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 Vamos tomar banho pra gente sair? Não Não Eu quero banho Eu quero o presente Quer o presente? É Errou, deixa eu jogar Vai, fica reto Agora sou eu Vai Arruma assim Segura bem aqui na pontinha Aqui ó Mãozinha aqui Mãozinha aqui Segura, vai lá Vai Agora eu, eu, eu Vai, vai, vai De novo, de novo, de novo Vai, vai que eu errei Ai, carambinha Vai Guigo, deixa a mamãe tentar Deixa a mamãe tentar uma vez Olha aqui, vira pra cá, vai, segura Segura assim, aí Vai Um, dois, três e... Ah, errei Onde a gente vai? Da, da piscina Fala assim, comemorar meu aniversário Puta, pera aí, entra lá comigo Oi, gente Agora eu que apareci aqui pra falar oi pra vocês Né Guigo? É Deixa eu ir num lugar mais clarinho pra falar com vocês E aí, Lemão? É aniversário de quem? Do Lemãozinho Do Guigo Do Guigo? Quantos anos você tá fazendo? Três Não, olha aqui Ainda não oi Beleza Guigo fala, três É esse aí que tá com o ar ligado, Beleza Beleza Beleza, o que você tá levando pra lá? Mostra aí pra galera Pecinha Umas pecinhas pra gente brincar Chama brincando de engenheiro Você tá bom? Mamãe, eu queria ser isso Você quer ser engenheiro? É Quando você crescer você vai ser engenheiro, né? Engenheiro da arte Você quer ser engenheiro? Mamãe, é ele que papai falou Falei oi aí amor Oi O que que ele vai ser amor? Engenheiro da arte do futebol Por que? Você não quer que ele seja engenheiro mesmo? Eu quero que ele seja engenheiro Ele pode ser engenheiro jogando futebol Depois que ele vai aposentar ele começa a ser engenheiro Oi gente, agora sim com um pouquinho de luz A gente tá indo lá comemorar o nível do gordinho Vamos no outback, meu sogra e minha sogra Meu sogra e minha sogra tão esperando a gente lá Meus pais não vão poder ir Não, não fica mordendo isso aí, Beleza E é isso, quando eu chegar lá eu mostro mais pra vocês Vou tirar de vocês Ele tá o Batman? É, ele tá mordendo a cabeça Aí eu mostro mais pra vocês lá Bom gente Um comendo muito fome tudo bem Hoje é sexta-feira Vou dar aquela jacada, mescla Mas tudo bem Tudo bem A gente compensa depois Oi filhos Vamos lá O que você tá fazendo? A gente tá na fila esperando pra entrar no outback Tá uma fila daquelas da responsa mesmo Daí o Bele tá passeando com a minha sogra E o Guigo tá aqui comigo Né Guigo? A gente tá brincando aqui de pecinha O que que você vai montar? Cadê as pecinhas? Aí Olha Guigo, dá pra fazer uma casinha Olha O que? Põe aqui em cima O que? O que? O que? O que? O que? Aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o carro Olha o carro Olha o carro Mostra aí seu carro pra galera Que bonito Quem tinha esse carro? O papai O papai O papai Então gente, eu dei uma jacada Deu uma jacada daquelas Aquelas monstras Porque eu Comi batata frita Gente Batata frita Eu tava com muita vontade Eu comi só um pouquinho Então agora eu pedi uma saladinha com pés Eu não estou tomando refrigerante Eu tô tomando chá gelado E eu tomei uma limonada sem açúcar E eu também pra urso Essa aqui é minha prova do crime Vou comer salada com frango E eles vão comer com estela Com arroz Com estela Com estela Com estela Com estela de adoro de adoro As três gerações O vovô O filho E o bebê A minha mãe tá com cara de boa de salada Vamos ver Parabéns pra você Ei Essa é a sua parte querida Todas as felicidades Um ano de vida Eeeeeee Parabéns pra Carla Pariu Ai, você tá muito pesado Ó você Fala assim Gente, agora eu tenho três anos Três anos Três anos O que que isso é? Gostoso Gente, então foi esse O nosso dia de aniversário do pequeno Não é pequeno? Espero que vocês tenham gostado Fala assim Dá um curtir aí Um joia Fala B Peraí amor Um joia Um joia E a gente se vê no próximo Um beijo Até mais Fala tchau 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 Tchau